Segurança no seu bairro. A parceria da TV Cadidez com a Polícia Militar promove uma ação social com brincadeiras, música, serviços, entretenimento e muita utilidade pública a reforçar a importância da rede de vizinhos protegidos. Participe deste momento de lazer no dia 17 de junho, a partir das 8 horas da manhã, na Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, no bairro Nossa Senhora das Graças. Você é o nosso convidado. Uma realização TV Cadidez, Sistema Mairique de Comunicação e Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Apoio Cultural Codil.